Uma informação. Imagens de satélite entre os anos de 2011 e 2022 mostram um crescimento da ordem de 60% nas áreas de proteção ambiental no espaço central da cidade. Uma importante obra de proteção ambiental e também de mobilidade urbana, a ampliação da marginal do Piauí avança aqui em Arapiraca. O projeto de aproximadamente 5 quilômetros de extensão foi concebido para a conservação, preservação e enriquecimento da biodiversidade, além da melhoria da qualidade de vida da população. E transforma a paisagem urbana na região central com muitas árvores de diferentes espécies. É a continuação do Bosque das Arapiracas que vai até a rodovia L220. A nova etapa da marginal do Piauí inclui a implantação de duas vias de tráfego, recuperação e proteção de toda a área verde na área central da cidade. E também esses serviços incluem pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, urbanização, sinalização viária, passeios públicos e ciclovias. A conclusão da obra interligará as rodovias AL220 e AL110, incluindo o Parque Sessicunha, passando pela rua 15 de novembro, São Roque, Leocádio Pinheiro, final da rua Estudante José de Oliveira Leite, entre os bairros Ouro Preto e São Luís, até a rodovia AL110, percorrendo a cidade de norte a leste. Pois é, às 5h12 agora, muito bom dia para você.